Olá gente, aqui é Jairo Bonfim, eu quero convidar você às tarde a 21 de abril na Quinta da Boa Vista, no Lobosão da 93, a partir das 3 da tarde. Eu estarei lá, estarão muitos amigos louvando e adorando ao Senhor. O céu vai se abrir e bênçãos descerão sobre a tua vida. Espero você lá.